De volta já aqui com o TV Mar News, nesse momento 11 horas e 26 minutos, olha gente, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos promove a partir, começou a promover já, né gente, a partir do dia 1º, o mês do meio ambiente, com ações totalmente voltadas à conscientização e educação ambiental em vários pontos aqui de Alagoas. O evento teve início com o Fórum de Mudanças Climáticas, um debate também muito importante e vai se estender até o dia 11 de junho. A gente recebe aqui no nosso estúdio, Valdemira Chagas, ela que é coordenadora de educação ambiental da SEMAR e passa para a gente todos os detalhes dessa quase 15 dias de comemoração e conscientização também aqui a respeito do meio ambiente. Bom dia para você, Valdemira, seja bem-vinda aqui ao nosso estúdio. Valdemira, essas programações então tiveram início exatamente no dia 1º, né, iniciando o mês de junho, mas a data mais importante é o dia 4 mesmo, que deve acontecer já nesse domingo, com a programação também bem recheada. Explica para a gente o que deve acontecer. Bom, realmente, começamos no dia 1º com o 5º Fórum de Mudanças Climáticas, mas a abertura oficial do nosso evento, né, em relação ao meio ambiente, né, o mês do meio ambiente, a abertura será no dia 4 de junho, que é um domingo, de 9 às 14 horas nós estamos na rua fechada, né. A CEMAR, ela convidou a nossa comissão que nós temos, que é a Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental, na qual a CEMAR, ela é a coordenadora oficial, convidou as instituições a participarem também do evento. Então, temos várias instituições presentes, cada uma levando as suas atividades, né, de educação ambiental, do mais diverso possível, né, alcançando todo o público, de criança até o idoso. Pois é, boa, né. Agora, a gente tem uma temática especial para esse ano, né, que toca num problema que a gente já vem sempre alertando sobre a importância da gente ter controle com o plástico que a gente gera e muitas vezes descarta de forma irregular no nosso planeta. Essa temática, ela parte, na realidade, de uma temática internacional, não é isso? Isso, nós escolhemos a temática proposta pela ONU, né, que é a Organização das Nações Unidas, que são soluções para a poluição plástica. Aí acrescentamos também, nossa equipe acrescentou, hashtag todos juntos pelo planeta, porque nós estamos juntos, né, são várias instituições em busca do mesmo objetivo que é conscientizar a população do problema que está muito visível, que é o plástico, né, porque o plástico, ele é um material que ele causa liberação de gases tóxicos. Então, ele pode ser liberado no ar, na água, entendeu, em todos os ambientes e principalmente no mar, que a gente está chamando mais também a atenção, porque a gente está vendo a mortandade muito grande de organismos, né, principalmente de tartarugas, né, que confundem o plástico como sendo uma água viva, que é o alimento dela e termina morrendo, né. E também temos os peixes também que, devido à degradação do próprio plástico, né, porque ele, apesar de levar cerca de, em média, 450 anos para ser degradado, mas vai depender muito do tipo de plástico. Então, tem plástico que se degrada mais rápido. Então, esses daí são consumidos pelos, por esses animais, né, e termina sendo incorporado ao organismo dele. E termina chegando aonde? A gente. A gente. A gente, isso. Muita gente tem a, 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 eu sempre digo muito isso aqui no programa, quando a gente fala sobre pautas de cunho, assim, ambiental, é, que muita gente tem a sensação que quando o lixo sai da nossa casa, ele não é mais um problema nosso, o que é uma ideia completamente errada, porque ele continua dentro do nosso planeta e a gente tem que ter responsabilidade com esse lixo que a gente gera, né. Com certeza, com certeza. E ele atinge, ele, ele permeia toda a cadeia alimentar. E temos que lembrar que o último C da cadeia alimentar somos nós. Então, cabe a nós, já que nós somos o maior degradador do ambiente, de encontrar essas soluções. Daí o tema, soluções para a poluição plástica. Então, nós estamos trazendo várias atividades, inclusive trabalhos de universidades, em relação até ao próprio tema de poluição plástica, né, que vão ser desenvolvidos, que vão ser apresentados lá, desenvolvidos não, vão ser apresentados lá para a população, assim como também temos atividades lúdicas, né, muitos jogos, muitas brincadeiras, porque temos que atingir também o público infantil, que justamente é esse que vai tentar organizar essa mudança de atitude, porque a gente busca não só a pessoa ter o conhecimento de que está tendo, tem aquele problema, mas também sensibilizar, que o cargalo maior da educação ambiental é sensibilizar a população de que ela precisa mudar as atitudes dela para que a gente possa ter um ambiente mais saudável. E é claro que a gente sabe também que, visando isso, a SEMAR, ela promove durante todo o ano conscientização nas escolas também, né, exatamente buscando essa sensibilização. Como é que tem sido para vocês essa interação direta com parcerias, né, que a gente vê, são essas parcerias com os municípios aqui de Alagoas, com a rede estadual de ensino também, fazendo integrar um projeto que é tão bacana, que é exatamente cuidar do meio ambiente. Isso, nós estamos vendo da seguinte forma, que as pessoas estão mudando, né, os gestores estão mudando a forma de pensar, de até proteger melhor o meio ambiente. Então, a partir do momento que ele entra em contato com a nossa secretaria, né, e busca da gente, que a gente leve alguma atividade para os municípios, daí já é grandioso, né, porque a gente já sabe que se a gente for fazer um trabalho lá no município, a gente já vai capacitar aquele município e ele vai ser um multiplicador, certo? Então, para a gente, a gente só tem ganho para o meio ambiente. Vocês estão com um projeto, inclusive, que é Cuidando do Nosso Planeta, que será realizado, inclusive, né, nos dias 3 a 10 de junho aqui no Maceió Shopping. Isso. Fala para a gente sobre esse projeto, a população também vai ter acesso a ele, como é que faz para participar? Está aberta ao público, né, quanto mais pessoas serem, participarem. É bom para todo mundo, né, porque, além do conhecimento, ela se torna um multiplicador, né, a partir do momento que ela é sensibilizada, ela se torna um multiplicador. Então, está aberta de 3 a 10 no Maceió Shopping. Vai ter oficinas, palestras, exposição de obras da Metal Mofose. Nós temos dois expositores maravilhosos, um de Limorio de Anadia, que é o Jackson Lima, e o outro João Paulo de Maceió, que também eles vão fazer a mesma exposição dia 4 na Rua Fechada. Então, quem não tiver a oportunidade de ir, de ver no Maceió Shopping vai encontrar também na Rua Fechada. A gente percebe que tem também nessas, esses quase 15 dias de comemoração, em alusão ao Dia do Meio Ambiente, que tem também uma limpeza das praias de Riacho Doce e Guaxuma na programação no dia 8 de junho, que é exatamente o feriado de Corpus Christi, né? Isso. Nós temos uma pessoa que é um ex-campeão brasileiro de bodyboarding, né, que ele justamente, ele fez essa parceria com a Semar e ele está organizando o grupo dele, cerca de umas 40 pessoas. eles estão indo justamente nas praias, né, coletando esse material, né, o plástico principalmente, mas todo o material que ele puder tirar, eles estão tirando de lá. Então, também uma forma de quem vê, saber que não pode fazer aquilo, porque o lixo é seu, né? Você vai à praia, mas o lixo que você produz, o resíduo que você produz, ele é seu, ele não é do mar, ele é seu. Então, se você vai, você tem que colher aquele resíduo e levar pra ele e dar o descarte correto a ele. Então, quando a gente realiza uma ação dessa, não é realizar pra justamente chamar atenção, é realizar pra você saber que tem que ter a consciência de que você tem que tomar conta do seu resíduo. E essa ação, então, termina no dia 8 de junho, lá no Corredor Vera Ruda, com a feira sustentável ao sabor do campo. Por que vocês pensaram exatamente em encerrar essa programação com a feira agroecológica? Pronto, a feira, ela finaliza, vamos dizer assim, finaliza entre aspas, né, porque tem o mês de todinho e vamos fazer com os municípios. Mas a nossa, nós colocamos a nossa programação iniciando justamente do dia 1º ao dia 11, com a feira sustentável ao sabor do campo, porque é onde a gente tem a alimentação saudável. A gente tem que buscar também, que a gente tem que evitar o uso de agrotóxicos no nosso alimento, né? Então, isso daí, quanto mais saudável, melhor. Então, você tem que até conscientizar até as criancinhas, que elas têm que comer verdura, né, o mais saudável possível. Então, tudo isso que a gente tá buscando é trazer sempre pessoas que estão, que foram cadastradas, que trabalham dessa forma, sem agrotóxico, né, levando sempre o alimento e o alimento saudável pra mesa da gente. Então, a gente já aproveita e já convida também pro dia 11, certo? Também temos uma vasta apresentação de várias atividades também no dia 11. Pois é, a gente tá aí já com o CARD, né, fazendo esse chamamento à população para participar desse mês do meio ambiente com a temática soluções para poluição plástica aí, todos juntos pelo planeta. Dia 4, ou seja, esse domingo agora, a partir de que horas lá na rua fechada? Começa às 9 horas e vamos até às 14 horas. Pronto, das 9 às 14 horas. Toda a população está convidada. Toda a população está convidada. Muito bem. Então, muito obrigada pela tua participação aqui no nosso estúdio. A gente volta a se encontrar em outra oportunidade, tá bem? Muito obrigada. E olha, gente, a Defesa Civil aqui de Alagoas decretou situação de emergência devido a duas crateras que se abriram no Residencial Recanto das Rosas, em Satuba, região metropolitana aqui de Maceió. Até ontem, 14 casas já foram desocupadas, mas há o risco de outras residências também serem afetadas. O residencial, com 388 casas, foi entregue em 2017. Uma das crateras, com 8 metros de profundidade, se abriu na rua principal do condomínio e outra surgiu na área verde e tem 100 metros quadrados, segundo os moradores do local. O chefe do Setor de Desastres Naturais da Defesa Civil Estadual, Douglas Gomes, gravou um vídeo para a gente explicando a situação dessas crateras. A gente acompanha agora. Hoje, 2 de junho de 2023, eu sou o capitão Douglas da Defesa Civil do Estado. Em relação à cratera em Satuba, o que aconteceu foi que, devido ao cúmulo de água, a argila pressionou as manilhas que fazem a drenagem pluvial e ela acabou tamponando, tapando. Disso que ela tapou, a água não teve mais como escoar e ela veio estourar dentro do condomínio. Existe sim um risco para a população que mora, que está próxima a essa cratera. Pensando nisso, a Defesa Civil do município, juntamente com a Defesa Civil do Estado, já retirou, hoje, 12 famílias, mas esse número pode aumentar de acordo com a evolução do desastre. Mas o que a gente informa para a população é que a Defesa Civil do município está fazendo sua parte, está decretando situação de emergência para conseguir recursos junto ao governo federal. Com comitante a isso, já iniciam as obras, hoje, também, de forma peculiar, até que se encontre uma solução definitiva. Então, a Defesa Civil do Estado, juntamente com a Defesa Civil do município, está trabalhando para resolver esse problema. Preocupante, né, gente? Olha, a Prefeitura de Satuba informou que os moradores estão recebendo o apoio do município e que aqueles que não quiserem ir para a casa de familiares receberam, então, aluguel social. A Prefeitura também disse que ofereceu um ponto de apoio na escola municipal Hélio Borges. E agora, cabe, né, aí, à Prefeitura, tanto aos engenheiros da Prefeitura, quanto à própria Defesa Civil, entender o que está acontecendo para que essa cratera tenha se aberto, então, aí, nesse condomínio. Olha só, uma cratera enorme que coloca, de fato, em risco, né, a situação das residências que estão por lá. 14 famílias já precisaram deixar suas casas por conta dessa situação. E a gente vai aqui trazendo, é claro, toda a atualização para vocês no TV Mar News, fazendo acompanhamento dessa situação, tá bom? A gente vai agora para um rápido intervalo, volta daqui a pouquinho, trazendo ainda mais informações para vocês. a gente vai agora para um rápido intervalo, aí, 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 aí?